Olá. Pass Jerry. Vamos J4. O jogo tá aqui, começou agora. Siciliana. Vamos fazer o que? Vamos jogar um ataque... Vamos jogar o... Velho e bom ataque Grand Prix. E5 não, né? Então vamos lá. É, o Grampio eu vou jogar mais ou menos, mas o cara já jogou um lance, nada a ver, né? Eu não posso abrir a Serena mais. Eu vou topar em E5. Então, aqui o Bispo C4, o lance que chama a atenção, né? Porque ele enfraqueceu essa diagonal. Eu vou jogar D3. Então, aqui, eu já falei pra vocês, né? Que a abertura do Bispo só funciona contra E5. Mas aqui, é como se fosse uma abertura do Bispo. Porque ele jogou E5 e jogou um C5 horroroso depois, né? Então, aqui, pra quem viu o vídeo da abertura do Bispo, vai fazer F4 feliz. É uma Siliana? É, mas ele jogou E5 também, né? Então, pode jogar F4 tranquilamente. Em inglês é uma abertura, Diego. Tá que em inglês é uma formação. Uma variante. De brancas também, mas contra a Siliana, velho. Cavalo F3. Tô jogando a abertura do Bispo. Eu posso fazer um lance... Meio lento aqui. Isso é normal, né, Rock? Claro. Isso B5 é um lance. Quebrar a estrutura dele. Esse é um lance bem legal pra isso B5. Não, mas aí ele toma, né? Vou jogar Rock. Sua playlist é muito boa pra malhar. Obrigado. Caramba. Eu imagino ele é que não é, né? Pra malhar, as tensão é um negócio mais... Animado o tempo inteiro. Essa playlist tem altos e baixos. Vamos jogar H3. Vamos jogar H3. Death Metal. Tô rolando o D4. Vamos jogar Peão Tom a Peão. Bora. Vamos. Esse lance é muito bom, né? Você troca um Peão na ala aqui pelo Peão Central dele. Partiu? Vamos. Peão lateral. Tô com medo aqui de clicar. E o cara é Peão Central aqui. Então, Peão Tom a Peão, né? Ele acabou de atacar a minha dama. Jogar do meu F2. Jogou A6. Um dia você vai soltar o mouse. Você sabe quantas normas de GM você fez após virar GM? E qual foi o seu maior performance rating num torneio? O que ele quer com esse lance? Ele quer jogar B5, certo? Meu, isso é uma peça muito forte. O que eu vou fazer aqui? A4. A3. Boa pergunta. Eu gosto mais de A3 aqui. Tem posição que é um feeling, né? A4 controla B5, né? Porque eu tenho três controles aqui em B5. Mas eu prefiro não ter a troca ali, né? Pra não abrir a coluna. Pro conceito, né? E eu não quero dar essa casa também, que... Tudo bem. Eu teria esse ainda. Mas eu prefiro A3 aqui. Isso aí. Isso B3? Não. Mas aí ele pega meu bispo, né? E agora eu tenho duas opções. Eu posso tomar ou jogar F5. O que vocês fariam aqui? Esse aqui também tá bom, né? Na verdade. Se eu fosse mexer. Tomaria ou avançava aqui? É, tem B3 que tá ótimo também, tá? Nem sei se o lance de peão é melhor, na verdade. Eu não gosto muito de trocar em assim. Pra ver se eu já tá o melhor lance. Mas eu não gosto muito. Porque o peão dele que tá meio preso aqui. Pra sempre ele ganha vida, né? Quando eu tomo. Tá bom também pro branco. Trocar e cavalo D5 tá excelente, né? É, trocar e cavalo D5 é excelente também, né? Nossa, é difícil resistir a esse lance aí. Eu queria jogar F5 mesmo. Pra manter a posição mais fechada. Não sei se é bom F5. Acho que eu vou tomar mesmo. Por isso é cavalo D5 direto também. Talvez seja mais flexível. Mas eu vou tomar. Eu achei motivos pra tomar aqui em E5. Inicialmente eu não queria fazer. É, F5 não sei também. Eu queria... Era a minha ideia inicial, mas já assisti. Pra jogar sim. É, pode ser que o B3 era o melhor de todos. Pra ser sincero. Mas se ele trocar, eu tomo de bispo. Ataque B7. Tô de olho em F7. Não sei se eu vou tomar em F7 ou não. Quero fazer C3 depois. Tá bom. Eu vou trocar pra acessar essa casa com o meu bispo. Vou jogar C3 ou B3 primeiro? Já me respondeu no Insta? Obrigado. Beto Botura, o fiscal de respostas no Insta. Obrigadão pelos 11 meses. Acho que não responde não, Beto. Sabe por que que é o negócio? C3, cavalo E6, né? P3, cavalo F4. Aí eu posso trocar, trocar. Como é que é essa posição? C3. Volta. Lá. Lá. Toma. Toma. Lá. Vou jogar esse. Tô com medo desse, na verdade, né? Mas eu troco em C3, né? Tá bom. É, eu tô ameaçando tomar esse C5, mais ou menos, né? Naquelas. Não é legal jogar 10 minutos, né? Acho que eu vou parar de jogar Blitz pra sempre. Acho que eu vou aposentar do Blitz pra sempre. Jogar só 10 minutos pra cima. Vamos criar uma nova tendência. Vamos convencer todo mundo a jogar só 10 minutos. Vamos fazer uma enquete aí. O que que você prefere jogar? Não assistir. Primeiro jogar e depois assistir. Vai, duas enquetes. O que que você prefere jogar? 1 minuto? 3 minutos? 5 minutos? 10 minutos? Ou 15, sei lá. Assim como eu sou isso. Jogar 10 minutos sozinho aí. Não, não. Enquete. Enquete, gente. Vai abrir uma enquete. Obrigadão, Diego, pela sua obra de presente. Pra Alfredo. Valeu. E obrigado, Luigi, CLR, pelos dois meses. Três meses. Obrigadão, Luigi. Flávio, só os 83. 20 meses? Caraca, brigadão, Flávio. Quase dois anos. Me perguntaram outro dia. Essa mesma coisa, Flávio. Eu respondei já. Agora, vamos calcular. C3 é um lance natural, né? Expulsa o cavalo dele. Obrigado, Mark... Kim. Mark Kim, obrigado pelo preg. Então, eu tenho duas opções aqui. Mas eu posso ganhar o peão, né? Que é simples o suficiente. Toma, toma, bispo C5. Ah, daí eu perco, né? Não, daí dá uma F8 que eu tenho ainda, né? Toma, toma. Bispo C5, bispo C7, dá uma F8. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ré F8. Não é tão claro ainda, né? Ou é? Não é tão claro. Bispo P6, peão toma, bispo C5. Bispo P7, dá uma F8 ganho, né? Caraca, eu quase perco. Olha que isso, olha que loucura. Toma, toma, bispo C5. Bispo P7. Ah, daí bispo por E7, né? Eu tô com medo de toma, toma, bispo C5. E torre F7, mantenho a ideia aqui. Meu bispo tá meio solto e tá caindo D3. É, posso tentar tomar, tomar, tomar e B4, assim. E aí se dama D3, torre D1 e torre D8 é mate, né? É, vamos tentar. Não, bispo P7 eu esqueci, claro. Eu esqueci Vitinho, sim, sim. Mas olha só, dama F8 perde de um jeito... Ah, não perde também, né? Não, tô maluco, né? Dama F8 serve também, tô louco. Dama F8, toma. E aí toma. E troca tudo e joga o final de 2, né? Não, tô maluco. Esse aqui também troca tudo, né? É, vai tomar, vai tomar de dama e S3, não é mesmo? Não é nada. Vamos lá agora, qual que é o lance correto, gente? Bora. Obrigado, Crococa, valeu pelos 13 meses? E aí? Qual que é o lance correto do livrinho? Deixa eu ver a enquete. Então, aí que tá. O problema de colocar a torre na coluna aberta é que não tem muita perspectiva pra torre, né? Ativar o rei com certeza, rei F2 direto. Deixa eu ver a enquete. Se prefere jogar 10 minutos, 63%. 20% 3 minutos, 8% 5 minutos. Sério? 63% gosta de jogar 10 minutos? Que legal. Então agora, ele tá com a coluna aberta. Beleza. Como é que eu vou jogar? Eu posso jogar rei E2 se eu quiser. Pra trocar as torres. Mas eu tenho uma ideia melhor aqui, eu acho. Muito bem, Alfredo. A4. Eu faço esse pra abrir minha torre aqui. E agora eu troco. E agora eu vou jogar B4 contra qualquer um dos dois lances. Fion toma ou torre toma? Ah, esse eu não sei se eu vou jogar B4 pensando bem. Ele joga esse. E aí? Não é tão harmônico esse lance assim, né? Eu vou jogar esse chato. Meio sem objetivo aqui, né? Meu tempo tá acabando, né? Peraí, vamos acelerar. Fazendo palhaçada aqui já. Vamos jogar esse. Quero colocar a torre aqui. Essa é uma casa excelente pra torre. Se ele controlar, ele tá alimentando a torre dele também. Então é assim que pode ser. Mas qual que é o plano depois? Então esse é um plano legal, eu acho. Botar minha torre aqui. Aí eu prendo. Tá com esses dois peões. Esse pra evitar a expansão aqui. E agora ele largou o peão, né? Bom, não consegui mostrar meu plano. Agora a poção vai andar sozinha. Rei D6 tem esse agora. Ele vai jogar rei D6. A ideia dele é trazer o rei. Vou jogar G3. 3D6. 3D6. Cheque. 2D5 fosse melhor. Bom, aqui. Vou jogar agora 2D6. 3D6. Estou jogando meio devagar aqui, né? 45 tá bom. Abrimos a terceira. Ou sexta, né? Vou jogar esse que tá bom, vai. Cara, minha técnica tá sendo horrorosa aqui. Vou tomar mesmo, vai. Era horrorosa minha técnica, nossa. É que esse peão tá caindo, né? Então ele não consegue tomar os dois aqui. Tomar e ficar com os dois livres, né? Vai ser tranquilo. Rei D5 podia ser também. Parecia a análise da partida do Prague. Vamos jogar esse mesmo, deixar o peão pé, não tem problema. Como é que é? Rei B6? Vou jogar check, vai. Precisa não me enrolar no tempo. Para esse. E aí eu vou subindo. Vou jogar o seguro. E aí o TORREG8 vai ganhar depois. Legal partida. Legal partida. O plano mais claro agora é jogar esse. Eu jogo o C7, TORREG8 depois. Obrigado, cortinóia. Valeu pelos 10 meses. E aí o TORREG8 vai jogar? Não, não, não. Continuar é criativo. A TORREG8 para a sexta? Não, aí cheque, Rei B7, né? 86.2 Precisamos aí a boca. 86.2 Então, aqui é muito ruim esse lance, né? Você enfraquece muito essa casa já. Vamos ver 4. É, assim, é um erro posicional, tá? Ele entregou nada com esse lance. Peraí. Agora sim, então. É, eu joguei essa formação igualzinho a do gambito, a abertura do bispo, né? O do bispo G4. Peraí. Aí, H3. Peguei o par de bispo. Minha dúvida era aqui. Ele não gostou da 3. É, eu podia fazer ele trocar direto, né? Não tinha por que dar essa casa. Obrigado, Vigarista, pelo sub. Dique Vigarista. Porque eu vou acumular meu bispo em D5 aqui, né? Esse aqui era bom. Eu troco o cavalo e boto o bispo em D5. E se ele tomar, eu tomo em F7. Quase mate. Joguei A3. Ó, aqui tomou. Ó, D5. E bispo D5. É, bispo G5 era bom aqui pra ele. Eu falei depois, né? Não gostei como eu joguei. C3. E eu tomei mesmo, né? Obrigado, Vilaça, pelos 3 meses. Cricão, você que é mais antiguinho, sabe onde posso encontrar as gravações do torneio de xadrez que teve na inauguração da TV Bandeirantes em 1967? Meu pai participou e pediu pra eu tentar procurar as filmagens. Eu tava lá, pô. Foi massa esse dia. Torneio de xadrez da inauguração da TV Bandeirantes em 67. É tão aleatório que deve ser verdade isso, né? É tão nada com nada que deve ter acontecido mesmo. Foi legal esse dia. Foi legal esse dia. Tá bom lá. Muito específico, né? Cricola. Cadê a rinha de capivaras pra eu mostrar minhas habilidades? Cricola. E aí, car... Carpivara. Obrigado pelos 3 meses. O Avidu Satorov ganhou esse torneio aí. O Bidu ganhou em 67. Tá vá? Forte esse torneio. É, o Bis P7 foi o que ele fez, né? Eu tinha podido tomar em E7 e eu tomei F8. Eu joguei esse, troca tudo. Obrigado, Rod Hunts. Obrigado pelo Prime. Trazer é muito importante. E aqui, abrir... Esse dano é importante pra você abrir suas peças também. Mandei A4. É, aqui não é tão fácil, né? Criar um plano. É, torre A6 ele gosta. Vou colocar minha torre aqui. 2C6, que ele achou podre. 2C5, H4, fixando ali. É, essa é uma posição bem instrutiva. Porque aqui, ó. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Botei a torre na melhor casa. Tá com os dois peões. Ganhei um espaço aqui. Como é que você pega o grid de brancas aí? Obrigadão, Thiago Chess. Vai dar uns 5 meses. Faz live logo? Não, vou até umas 9 e meia. Não, vou até umas 9 e meia. G3, ok. E depois? Isso é uma... Beleza, útil. G3, depois torre B7. E aí? Então, muitas vezes, quando você tá com as peças nas melhores posições, você tem que fazer uma ruptura. Então, só sobrou jogar D4 aqui, né? Não, D4 tá ótimo aqui. D4, né? Toma, acho que eu tomo C mesmo. Aí ele passa de novo. E aí? É o que eu tô vendo aí, né? Que nem queria ter visto o lance. Mas é Rf4, né? Pra você ganhar essa casa. Agora ele passa de novo. E aí? Aí você vai espremendo o cara. Tô em C6. Se rei é 7, rei é 5. Dá pra avançar o peão também. Mas você pode melhorar sem ter que enfraquecer o peão, né? Imediato. Enfim, se ele jogou esse, já entregou o peão. Voltei. Avancei. Joguei esse pra deixar tudo bonitinho. Esse hábito é muito importante você ter, de deixar os meus defendidinhos. Estrutura bonita aqui. E5, quando você... Toi e C6 era melhor, eu acho. É, esse era muito bom, Toi e C6. Esse foi capivarada minha. Esse era muito melhor. Ameaça D5. Esse rei é 7, rei é 5. Torcendo quem pro Big Brother? No Big Brother? É... Fala uns três nomes aí, Dan. Vou escolher alguém pra torcer. E... E aí D5. Korobov. Kleber. Juliette foi no outro. Supla. Gabigol. Babu. Foi em outro também. Abdu. Tá, vou ver aqui. Vou gastar 30 segundos aqui. De hoje pra ver. Vamos ver. Participantes, Big Brother. Deixa eu ver. Quero ver os nomes aqui só. Quem são os participantes? Camarote. Que isso? Camarote. Camarote. Nayara Azevedo. Tiago Abravanel. Lim. Que camarote? Douglas Silva. Jade. Maria. Torcei pra Maria. Fechou, então. Maria vai ganhar essa parada. Belo nome. Maria. Tudo certo. Maria. Acabou. Não, acabou. Foi muito tempo já. Gasto nisso. Não tem a Maria? Tem a Maria. Não tem. Eu nem abri o link, tá? Foi no Google ali. Botei participantes. Apareceu uma lista meio cortada. Não tinha todos os nomes. Apareceu Maria. Maria tá tudo certo. Maria vai ganhar essa parada. Vai vendo. Não tem Maria? Apareceu no Google. Tem Maria, né? Ah, tá. Tá. Aí eu joguei D5, né? Podia ser esse RF4 e RG5 pra ir progredindo, né? Eu gastei 26 segundos dessa live curta pra falar o nome de uma pessoa do Big Brother. rei C5. Esse também era bem tranquilo, né? Tô aí G6. Maria disse do Big Brother. Aqui é importante você ficar de olho no contra-jogo. É claro que eu tô mil tentos na frente, né? Mas eu vou tomar em G6. Aqui, desculpa. Eu quero deixar minha torre aqui pra eu ter que pensar na defesa um pouco. Não é só avançar os peões. E se ele tomar aqui e ficar com dois passados eu posso, de repente, ter um pouco de dor de cabeça, né? Tá. E ganhamos. E ganhamos. E ganhamos. E ganhamos.